Bem-vindos a mais um vídeo! Bom, eu tô aqui no carro e vou passar agora no supermercado Vou comprar alguns produtos de limpeza Porque eu quero mostrar pra vocês Como é que eu faço a limpeza lá de casa Com alguns produtos que são super bom na roda E aqui tem tudo pra você facilitar E quando me contam assim Olha, esse produto daqui é capaz de limpar mais rápido, mais fácil, sem fazer muito esforço Eu sou aquela que sou enganada por esses produtos Mas eu testo, mesmo que não seja assim fabuloso Eu gosto de testar pra saber se vai funcionar Porque tudo que me faça ganhar tempo Ser mais rápida na limpeza Mais prática e mais efetiva Então eu tô querendo O que eu tava contando pra vocês é que quando eu vejo uma propaganda de um produto que diz assim Ah, esse é fabuloso pra limpar tapete Eu vou lá e provo Mas também tem produtos que são baratos, né? São bem em conta E que funcionam super bem Então o que eu vou fazer? Eu vou comprar alguns desses produtos E vou começar a mostrar em pedaços pra vocês Algumas partes de limpeza Como é que eu faço E que dá super certo Economiza tempo E a gente espera que apareça pelo menos limpo, né? Vou mostrar tudinho pra vocês a partir de agora Se você gosta desse tipo de vídeo Já deixa aqui seu comentário Pra eu saber que vocês gostam E pra que eu possa fazer mais vídeos como esses Então eu vim aqui pra comprar algumas coisas E aqui tem de tudo De detergente Lava-louça Mas eu gosto dos produtos que tenham cloroativo na composição Ou coisas pra limpar Tipo o Lysol Olha aqui o Lysol É R$4,49 É excelente pra limpar banheiro Eu também gosto do R$409 R$409 pra limpar superfície É ótimo Olha esses sprays desinfetantes aqui também Pra limpar o vaso sanitário Adoro esse fabuloso O cheirinho dele é fabuloso realmente Olha esse vidro grandão Tá R$3,89 Esse daqui roxinho E o cheiro dele é ótimo Mas também tem esses lencinhos aqui de limpeza Que mata vírus, bactéria E dá pra limpar a pia do banheiro Brinquedos da Giovana Ou qualquer outra coisa que a gente queira desinfetar Até sapato Quando chega da rua Se quiser passar ele no sapato É bom que ele vai desinfetar Olha Tem mais Lysol aqui Esse daqui já é pra dentro do box Pra limpar banheiro também Esse cabum Eu ainda não experimentei Mas eu já ouvi falar bem dele Estou prestes a comprá-lo Pra experimentar Também pra usar em vaso sanitário Bom Tem várias coisas O que não falta aqui É produto de limpeza E cada um garante Que vai fazer alguma coisa Essa área aqui também De vassouras Paninhos E tem escovas assim Que ajudam, né Facilitam o serviço Bastante Dessas espumas Escovões Olha Esse daqui Então ó Esse lente Pra lavar banheira Você acopla isso Dentro de um Aqui já tem um montado Pra mostrar pra vocês Acopla isso aqui Num cabo E esse cabo Ele retrata Você pode esticar Pode encolher E ir lavando banheira Excelente E pra passar no chão E pra passar no chão De casa Geralmente eu uso Um desse daqui Pra limpar o piso Em geral Banheiro Cozinha Eu uso tudo isso Com os produtinhos aqui Mas tem pra todos Os gostos e bolsos Já aqui nessa parte Fica tudo pra lavar roupa Clorox Olha aí Tudo pra colocar Dentro da máquina De lavar roupa Eu gosto muito Desse daqui O OxyClean É um pozinho Que você pega Aqui dentro Com uma tampa medidora Coloca na máquina Esses clorox Pra desinfetar a roupa Principalmente roupa de criança Que brinca Senta no chão Suja E essas bolinhas aqui Perfumadas São excelentes Você coloca um pouquinho Na máquina de lavar Uma tampa dessa aqui É uma medida E junto com a roupa Junto com o sabão De lavar roupa E a roupa fica Maravilhosa Cheirosa demais E aqui Como ninguém estende roupa A gente usa secadora Isso daqui São os lencinhos Que você coloca Dentro da máquina Pra tirar A eletricidade estática Então A roupa fica mais esticadinha Você não precisa Nem passar roupa aqui Na verdade É só colocar Aqui e vem dentro Vem vários lencinhos Esse vem 40 Por exemplo É uma marca que eu costumo usar Da Bounce Aí eu uso dois lencinhos Dentro da máquina de secar E a roupa Se você dobrar a roupa Logo em seguida Que você tira da máquina Ela fica esticadinha Daquelas bolinhas De dar cheiro Olha Tem várias marcas Vamos ver o que mais aqui Amaciante Algumas máquinas aqui Não tem dispenser Pra colocar amaciante Como a maioria das máquinas No Brasil tem Aqui nem todas as máquinas Tem dispenser Pra colocar amaciante Mas aqui vem De todas as qualidades E o sabão De lavar roupa mesmo E aí vai gente Desde o ecológico Passando pelo sabão em pó Em pó mesmo Que eu já evito usar Pra não ficar resquício Na roupa E os líquidos O que eu costumo usar Geralmente Ou eu uso Umas cápsulas Pra lavar roupa E aí eu vou mostrar Aqui pra vocês Eu adoro Essa marca aqui Da Tide A minha máquina Assim como a maioria Das máquinas aqui Não tem dispenser Pra amaciante Então o que eu faço Eu uso esse Tide Aqui Que ele já vem Com o Downy Que é o amaciante Ele é 4 em 1 Vem tudo aqui dentro Dessa única cápsula Mas pra lavar Uma máquina cheia de roupa Eu coloco 4 cápsulas Dessa daqui Eu vou espalhando Na roupa 4 cápsulas Pra lavar Uma máquina alta Então Vem com amaciante Vem com removedor De manchas Uma série de coisas E são pacotinhos Assim aqui dentro Vários desses Daqui Aqui dentro Outro que eu costumo Usar também É esse aqui O Tide líquido Que aí é só Deixar ele na lavanderia Virado Ele já vem Com uma tampinha Esse também Vem com Downy Aí você aperta Aqui e coloca A medida na tampinha Eu já jogo a tampinha Dentro da máquina Que aí já limpa Qualquer retesquício Da tampa E usa Por completo O produto Então vamos lá Pra limpeza Da pia do banheiro Então eu já apliquei Esse produto aqui Que ele é Uma espuma Com super oxigênio E aí ele faz Essa limpeza De banheiro mesmo Eu apliquei Na pia toda Já tirei O excesso Com um pano Então eu já fiz A limpeza mais grossa Vamos dizer assim Porque ele limpa Mesmo E essas poeirinhas Que ficaram Eu vou aproveitar Pra tirar elas Com o papel toalha Que eu já dobrei E separei Mas vou aplicar também Esse produto aqui Desinfetante Que mata 99,9% Dos germes E das bactérias E aqui tá dizendo Vírus que causam A gripe O resfriado Mata tudo Daí eu aplico Na pia toda E vou vir Só com papel toalha Fazendo o acabamento Da limpeza Porque não precisa Ficar esfregando Nada disso Porque os produtos São tão fortes É uma química Tão pesada Que já é suficiente Pra matar E limpar E dissolver Qualquer sujeira E eu tô pegando Aqui também Já pra mostrar Pra vocês Esse daqui Que é o de vidro Sem amônia E ele deixa Um brilho No espelho Olha isso Daqui são os dois espelhos Que eu tenho aqui No banheiro Da minha suíte Já passei ele Já apliquei E já tirei Com papel toalha Também Não tem esforço Não tem força Pra fazer essa aplicação É só dar um spray No espelho E passar papel toalha Logo em seguida Não precisa esperar Não precisa nada Olha Eu vou mostrar bem de pertinho Pra vocês verem Que não fica com risco Não fica com marca Não fica com nada Não precisa passar pano Pra ficar caindo Aqueles pelinhos do pano Nada disso Só um papelzinho toalha No vidro E já faz Essa limpeza Completa Então essa parte Daqui Eu já estou quase Finalizando Vou até abrir Aqui agora Vou dar um spray Na pia Pra vocês verem Como é Tranquilo Estou fazendo O spray da pia Apliquei na pia Inteira Eu já apliquei nela Antes de começar A filmar Só dei mais um spray Aqui pra vocês verem E agora Vou pegar O papel toalha E passar Então assim O cabelo Que ficou Que caiu Do pano Que não deu A limpeza total Vou fazendo Vou passando Aqui Com a minha luva Mesmo Porque lógico Não tenho nem coragem De encostar Nesses produtos Que são ultra químicos E aí Destroem Corroem a pele Mesmo E tá pronto Então assim Pra mostrar Pra vocês Que não precisa Jogar Água Sabão E nem pode Porque Como eu disse São regras Das casas americanas Que não é pra você Jogar Sabão Água Esfregar Nada disso E aí você consegue Ter uma limpeza Do banheiro Né Ou de qualquer parte Da casa Normal A casa fica limpa Tá super cheirosa A pena que em vídeo Não dá pra vocês Sentirem cheiro Mas ela tá limpa Isso daqui é poeira mesmo Que caiu do pano Da limpeza Que eu vou Tirando essas Rebarbas aqui Fazendo assim E aí eu pego Já outro papel limpo Pra finalizar A limpeza da pia Do banheiro Completa Mais uma dica De super produtos De super produtos Pra limpar a casa Então eu preciso Limpar esse tapete Aqui da minha sala É Não posso tirar ele Pra lavar Porque não tem onde Lavar ele lá fora Pega só essa bagunça Dessa mesa aqui Bye Giovanna Várias peças Várias peças De arte Ela usa Garrafa de plástico Pra criar As coisas dela Vai fazendo Com cola Tinta Enfim Nem é um foco Não quero nem focar Nessa mesa Depois eu limpo Essa bagunça Mas agora eu quero Limpar esse tapete Então como é que eu vou fazer Eu não posso jogar água E só passar o aspirador Também não vai dar jeito Então eu vou usar Esse produto daqui Que é de limpar carpete É uma espuma De limpar carpete Pra tráfego pesado Mesmo Que não é nem o nosso caso De tráfego pesado aqui Mas acaba ficando Muito pisoteado Porque a gente anda Aqui na sala Ela brinca com os brinquedos Dela aqui Faz as experiências Acaba sempre caindo coisas Então como é que funciona Eu vou esprear Esse produto É uma espuma Branca E aí eu vou jogando No tapete todo Só fazendo assim E quando secar Essa espuma É só vir com O aspirador E aí eu mostro Depois pra vocês O resultado Então já dá uma olhadinha aí Tem poeira Né? Sujeira normal De pisar Sempre tem Alguma coisinha ou outra Que a gente precisa limpar Então daqui a pouquinho Quando ele secar Quando essa espuma secar E eu for passar O aspirador Eu já mostro pra vocês E depois de algumas horas Aqui que eu deixei O produto no tapete A mesa já tá começando A tomar uma forma melhor Não tá mais aquela bagunceira Toda que vocês viram Né? Já tô começando a limpar Arrumar Eu vou começar Eu vou começar a passar O aspirador no tapete E vou mostrando aqui O resultado pra vocês Bem, e depois de um bom aspirador Aqui no tapete todo Olha aí como é que ficou Bem mais clarinho Não é verdade? A espuma na verdade Ela faz uma Uma limpeza mesmo Ela agarra a sujeira E ela é como se fosse Quase que uma lavagem a seco Você vai passando a espuma Ela deixa Ela seca A espuma dela Do produto Vai absorvendo a sujeira Ficou até mais clarinho O tapete Lógico que não fica Uma lavagem Como se eu tivesse Lavado lá fora Essas marcas aqui Que vocês estão vendo É do aspirador Que vai passando Vai marcando Mas ficou bem Mais limpinho Outra ferramenta Muito útil Que eu uso aqui É pra ajudar A limpar a banheira Principalmente É a banheira Daqui de casa Ela tem um tamanho Bem razoável Cabe um adulto Quase que deitado Aqui E eu jogo o produto Aí você vê A banheira Não aparece essa sujeira Quando ela tá normal Só Só sem água Mas quando a gente Joga o produto O produto ele parece Assim que ele suga A sujeira Já aparece Na mesma hora Qualquer sujeira Que tenha na banheira Eu joguei O Ajax Em pó Aqui Mais um pouco De Um limpador Bactericida Da Lysol Peraí que eu vou mostrar Pra vocês Então esses dois Aqui estão sendo Meus assistentes Hoje Pra limpar a banheira O Ajax Em pó Clareador Porque a banheira É branca Então pra deixar ela Com um branco Omo Aquela clareza E esse Lysol Aqui que ele mata 99,9% dos vidros E podem ficar tranquilos Que eu não fiz Uma bomba atômica Misturando esses produtos Deixa eu Abri aqui a porta Pra iluminar E aí eu vou passando Essa escovinha aqui Ao longo da banheira E como vocês viram Assim que eu jogo o produto A sujeira A sujeira Que tava escondida Ela parece que já Surge Na mesma hora E é só passar Isso aqui Que já Começa a ficar Mais limpo Ela já Ele já vai Automaticamente Clareando A banheira Olha aí No fundo Como é que tá A sujeira Já sai nessa Espuma Azul Que fica um azul Mais escuro Né? Depois com a sujeira Ele vai clareando Ficando mais branco Conforme vai limpando E depois é só Enxaguar E prontinho Já já Eu mostro o resultado Pra vocês Prontinho Banheira limpíssima Lavada Serviço finalizado Dentro da minha banheira Então gente O segredo Não é A força Nada disso Olha os patinhos Da Gia Giovana Bota os patinhos dela O segredo Não é a força São as ferramentas E os produtos Que a gente usa Então eu usei Esse daqui Que é uma esponja Né? Que esfrega bem Limpa Pra esfregar Ele tem um cabo Que fica maior Pra alcançar Não precisa ficar Tão abaixada Assim esfregando Dá pra ficar do alto E aqueles produtos Eu mostrei pra vocês E o resultado final Tá aí E aí Três produtos Que já ficam Permanentemente Aqui no meu banheiro Primeiro é o Lysol Que é esse daqui Azulzinho Que ele mata 100% Das bactérias E germes O Clorox Esse mais verde Aqui Que é cloro E o terceiro É tipo um pato Purifique É da Lysol Também Mas é aquele gelzinho Que coloca no vaso Além da escovinha Também que já fica Aqui do lado Então esses três produtos Moram aqui dentro Do banheiro Precisando limpar É só aplicar Que eles já estão Bem aqui do lado Já facilitam a vida Bom, mudei um pouco De cenário Vim agora aqui Pra lavanderia Essa daqui É a nossa lavanderia Deixa eu dar uma Afestada Tem os nossos Produtos de limpeza As ferramentas Que eu uso Máquina de lavar Máquina de secar E eu vou começar A lavar a roupa E vou mostrar pra vocês Os produtos que eu uso E que são Excelentes Deixam a roupa Não só limpa Mas cheirosíssima Já separei aqui Os meus queridinhos Então eu gosto De usar pra lavar Esse Tide Aqui Que são pods Com mão só Eu não vou Ai não Consegui sim Pronto São essas cápsulas Essas bolinhas Na verdade Que já vem Com sabão E amaciante Tudo dentro Ele é 4 em 1 Da Downy E essas cápsulas Eu só coloco ela Dentro da máquina E elas Se dissolvem Com a água Quente Esse daqui São umas Bolinhas São bolinhas De stopables Também Da Downy E elas Servem pra perfumar Basicamente Perfumar a roupa Coloco elas Na máquina de lavar Junto com o sabão Também Com essas cápsulas Daqui E elas deixam a roupa Maravilhosamente cheirosa Apesar de que Esse daqui Também já deixa cheiroso Mas eu gosto De botar esse Pra poder Deixar o cheiro Mais Concentrado Cheiro de limpeza E o OxiClean Que é um pozinho Que ele tira a mancha E limpa super bem Então Eu geralmente coloco Uma medida Dessa daqui Ou meia Dependendo do grau De sujeira da roupa Tudo junto Isso daqui Tudo vai junto Dentro da máquina E é só colocar No ciclo Eu coloco Geralmente No ciclo Ciclo pesado Mas o ciclo pesado Não é da quantidade De roupas Na verdade É da quantidade De sujeira Apesar de que Nem sempre eu tenho roupas Totalmente sujas Mas tem a Giovana Que brinca Vai pra escola A roupa Acaba ficando mais Roupa de criança Sabe como é que é Então eu faço questão De deixar a máquina Sempre no heavy No pesado E a água Geralmente Eu lavo sempre Com água quente Ou morna Raramente eu lavo Com água fria Pra garantir Que ela fique Bem limpa E no super Porque é a lavagem Mais alta Porque eu lavo Eu gosto de lavar A roupa Em quantidade Bom, então vamos lá Eu já coloquei aqui A máquina já tá cheia De roupa Esse aqui é sapato De praia Por isso que eu coloco Também De piscina Se ele tá Tipo Não tá imundo Ele tá Só molhado De piscina Então eu coloco Geralmente quatro Um em cada Lado da máquina Desses pods De sabão Com Amaciante É isso Ele já vem Sabão e amaciante De um lado é sabão Outro lado é amaciante Outro lado é sei lá o que Mais meia tampa Desse do Stopables Pra dar um cheirinho E Uma medida Assim Meia medida Porque a roupa Não tá tão suja hoje Então só Só pra dar uma Ajudinha A remover Qualquer mancha Que tenha Qualquer problema Que tenha na roupa Ele já vai fazer A limpeza completa E essa máquina daqui É a máquina cheia Geralmente eu lavo Uma máquina dessa Assim É sempre quando a gente Acumula roupa Nessa altura Já boto pra lavar Pra não acumular tampa E esse daqui É o sabão Que eu uso Pra lavar Tapete Panos de chão Geralmente Esse daqui Porque ele também Ele é um sabão Que ele não é Tão caro Por exemplo Quanto o Tide Não que isso seja Muito caro Mas ele é mais barato E é mesmo Pra lavar Essas roupas Assim mais Mais simples Que não requerem Tanto cuidado Quanto a roupa nossa De dia a dia E ele também tem Esse daqui Que remove manchas Tem OxiClean Que são bolhas Que tiram a sujeira Mais a fundo É muito bom Pra lavar tapete E pano de chão E eu deixo esse daqui Que são os pods Pra lavar As nossas roupas De uso Mesmo pessoal Bom, então Eu terminei De lavar as roupas Estão lavadíssimas A máquina já terminou Não eu no caso Cheirinho bom, né? E agora eu vou passar Pra secadora aqui Esse daqui já é Um cesto de roupas secas Que eu preciso guardar E vou passar Pra secadora Agora Tem uma roupa lá E o que que eu uso Pra colocar Eu gosto muito Desse bounce Que são os lencinhos Que ajudam A roupa Ficar mais esticada Na máquina de secar Ele é como se fosse Um amaciante E tira a eletricidade Estática das roupas Facilitando assim Elas ficarem Bem boas Pra dobrar E guardar Como se tivessem sido passadas Bom, então Eu coloco Um ou dois lencinhos Desse daqui Eles tem uma textura Assim, diferente E o cheirinho Muito bom Além de um produto Que tem Parece uma Tipo uma resina Aqui nele Que faz a roupa Ficar mais Fácil de ser E eu só vou jogando Tirando a roupa Da máquina de lavar E jogando aqui Na máquina de secar Mesmo Do jeito que ela sai Da máquina de lavar Eu vou colocando E já já Elas vão Em 60 minutos Elas já saem prontinhas Pra serem dobradas E guardadas Ainda não nos segue Nas redes sociais? Não perde tempo Corre lá Que eu mostro Nosso dia a dia Em tempo real Pra você nos acompanhar E se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Se inscreve no canal E ativa o sininho De notificações Até a próxima Tchau 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 Tchau